Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. William Martins. Esse evoluiu, hein? Nossa senhora. Esse é o rinoceronte branco brasileiro. Olha o tamanho do Jami. O cara é grande, né? O indiano, né? Ele é indiano, o Jami? Acho que ele é indiano. Alto pra caceta. Esse daí já é ele, já. Então, olha, você pega os três últimos da direita. Eu não vejo... Ali tem um erro de pose no William, mas eu não vejo onde o André Amuse e o Theo ficam à frente dele. Nem de frente, nem de costas. Aponta, por favor, para o Maurício, para ele poder mostrar para a galera quem é quem. Os três últimos da esquerda, Maurício, o que está mais ao centro é o Theo Le Guerrier. O mais alto? Não, da direita. Para o lado do William. Isso. Aí é o André Amuse. E o outro, do lado do André Amuse, é o Theo Le Guerrier. Esse André Amuse, ele competiu no Europa Pro, não competiu? Sim. Ele é italiano, então. Ele é gigantesco, cara. Está sempre por lá. Não, mas, oitinho, as Bahamas ficam próximo à Flórida, não fica próximo à Europa. Não, mas eu falo assim, ele compete sempre nessas competições de fora. É que você fez uma live, você falou que ficava próximo à Europa. Isso, eu me confundi na live, eu até falei para a galera. Porque eu estava confundindo, sabe com o quê? Com o Portugal, eu estava com o Portugal. E o Jamie é porfugio, o Jamie é inglês, ele não é indiano. Eu estava com o Portugal quando eu estava falando ali. Olha, o William Martins também ficou com unanimidade na colocação dele. Ele ficou exatamente um ponto atrás do Theo Le Guerrier, que é esse terceiro do William para o lado esquerdo, né? Ele, o William Martins, ficou com 42 pontos e esse Theo, 41. Cara, na sua visão,itinho, qual a colocação você daria para o nosso gigante William Martins? Para mim, era a quinta. Na frente desses dois atletas, o de sunga preto e o de sunga lilás. Para mim, o Theo, sétimo, o André Amozzi, sexto e o William, quinto. Antes do Maurício, antes do Júlio e o Jorlan fazerem as considerações, vamos ver as outras poses? O Theo tem um shape incrível. Se ele secar, aí é outra história. Aí é outro físico, né, tio? Deixa eu colocar aqui as demais. O do centro foi o que ficou em quarto. Tá vendo? O Theo tem até um shape bacana, mas faltava detalhe. A gente vê que no William não falta. Aí o William tinha mais detalhe, estava mais seco e maior. Eu não gostei das poses. Isso, ele falhou muito nas poses. Eu acho que o que implicou nele não ter ido para a final foi as poses. Olha esse peitoral de lá. Duplo bíceps de frente dele. Duplo bíceps de frente e dorsal frente. Isso. E eu vi o Bonadiman filmando o William pelo backstage. Cara. A tia dele, né? A tia. Foi a tia. Então assim, não tinha controle abdominal. Então o William, por mais que ele melhorou a linha de cintura e tem mais controle, não foi o suficiente. Ele precisa trabalhar mais isso. Precisa trabalhar mais alongamento para poder trazer as poses à altura do físico dele, que está impressionante. A melhoria é nítida. Parabéns para você, William. Mas agora a experiência que eu posso deixar para você. Trabalhe duramente suas poses para explorar ao máximo seus melhores agrupamentos. Então suas poses de lado são muito fortes. Nossa, isso aí é absurdo. E o seu duplo bíceps de expansão de dorsal pode se tornar também suas melhores poses, desde que você consiga explorá-las de acordo com o tamanho do seu potencial e físico. Você é o maior atleta brasileiro disparado. Mas você precisa aprender agora a mostrar todo esse potencial de massa que você possui nas suas duas posições de frente, que eu tenho certeza que com mais controle abdominal e talvez um pouco mais leve, tá? Essa expansão saia mais jornada. Olha o tamanho do Jami. Eu acredito que o William com 125 quilos estaria mais competitivo ainda. Então, mas olha o glúteo. Até do André Amuse, que ficou à frente dos dois, era o cara menos condicionado. Eu não entendi muito bem essa colocação do William. Então, mas é o que eu te falo. As outras poses, essa pose está melhor, mas as outras ele fica devendo. Eu puxando aqui pelo... Puxando essas fotos, vendo toda a sequência, o William Martins era o primeiro que cravava a pose. Sim, era o primeiro que cravava, mas soltava sempre o abdômen. Entendeu? Ele era o primeiro que... Então, os outros demoravam, acho que nesse meio... Isso, ele soltava e quando os outros entravam, ele soltava. Mas o certo é ser o primeiro a armar a pose. Ele fez o certo, mas aí ele tem que segurar a pose. É, falta um pouco, assim... É experiência, cara. Exato. É experiência. É o Zancanelli, no ano passado, eu estou vendo a mesma coisa com o William. Então, assim, é uma questão agora de trabalhar. Ele é o mais monster. Continuar evoluindo, trazer mais dorsal, que precisa ainda demais. Só que uma coisa... Cadê a segunda? Ali, ó. O segundo ali, do lado do Jamie. Ah, tá. Foi escondidinho ali. Olha o tamanho da perna do Jamie. Uma coisa que eu gosto de preservar bastante, de ver, na verdade, é que mesmo que o cara seja grande, é que nem esse cara que está do lado dele de vermelho. O cara é alto. Olha só, o cara é enorme. Só que o cara posa com uma classe que puxa o olhar para o físico dele. Então, o que falta, falando do próprio William aqui, é por mais que ele seja um cara freak, ele tentar colocar mais classe na pose dele para ele poder chamar uma atenção diferenciada. Por quê? Eu lembro muito da época antiga. E aí, vale a pena citar. Por quê? Os atletas eram grandes também, eram grossos, mas todo mundo tinha uma linha clássica de posar. Até o próprio Nasser. Deixa eu ver um outro cara também que era mais ou menos nesse perfil, assim, bem grosso. Dorian. Dorian. Mas o que aí tinha? Lembra aí mais alguém? Que posava clássico? Que era grande? Não clássico, mas tipo assim, tinha um encaixe, que nem a outra pose que ele fez de costas. Você vê que ele coloca as pernas para fora da largura do ombro. Então, isso tira a simetria do dorsal dele e esconde. Na verdade, esconde não. Dá muita ênfase na cintura. Então, se ele colocar essas pernas espaçadas dentro da largura do ombro dele, ele vai ganhar muito mais em shape e não ficar, tipo, como se fosse um cara querendo ganhar equilíbrio em cima do palco, botando as pernas muito espaçadas para poder ganhar dimensão, como se ele fosse posar com as pernas mais curtas e ele fosse perder o equilíbrio. Os caras antes botavam mais as pernas juntas. Antigamente era mais junto. Hoje em dia os caras estão abrindo mais. Isso está estragando a estética no palco dos caras. Isso de qual pose, por exemplo? Todas. A maioria. De frente, é. A de frente e de costas. Expansão. Coloca aí, Maurício, duplo bíceps de frente, Shaoray, por exemplo. Não, bota a do William primeiro de costas. Foi a anterior. Olha lá. Como as pernas dele estão para fora do ombro. Então, para bem. Bem aberta. Bem aberta. Então, parece que o dorsal dele é menor. Outra coisa. Maurício, coloca a duplo bíceps de frente. Só para eu mostrar antes da gente mudar para o... Que eu também falei com o William sobre... Isso. Olha, o peitoral de lado dele não está aberto. A expansão não está legal. Ele se fecha muito. Ele se fecha. Isso. E outra. Você praticamente não vê o vasto lateral dele. Não. Em algumas poses você nem vê. Exato. Eu convenci isso. Ele não está com o pebre dos vidros. Agora, Maurício, bota aí o Olimpia 98. Calma. Que aí eu já tenho na minha cabeça. Perfeito. Porque lá tem o Nácea. Olimpia 98? É. Lá tem o Nácea. Que estava na melhor forma e tem ele... Coleman. Tem o Coleman também. Aí é melhor o YouTube. Aí já estou lendo. Só para passar para a galera, o Jami aí tem 1,95 e 135 quilos no palco. Eu, hein? Esse aí. Pronto. Deixa eu ver se tem um do Nácea aí nesse... Ai, mas a imagem não está legal. Mas vai aproximar já. Vai aproximar. E o Maurício pode também forçar... Deixar a tela full. Olha lá. As pernas mais juntas. Você pode ver que naquela época era mais assim. Olha o Nácea. Os pés dentro do ombro. Para dentro. Dão da frente na mesma linha do calcanhar de trás. Ninguém sabe o que fala. Ninguém sabe o que fala. E se for sobrepôs, então... Nem vem discutir. Pode fechar, Maurício. A gente cansa de assistir, né, Jorlão? Pode fechar. Bom. Legal. William Martins arrancou um belo sétimo colocado. E muito aprendizado. Porque, afinal de contas, foi um pró-debute. Sim. É a sua estreia. Eu tenho certeza que ele vai apresentar outro físico, outras poses. E vai ser um aprendizado para a vida dele. E ele vai vir muito mais forte e renovado. O Rafael estreou em sétimo, né? O Rafael foi em sétimo. Foi no... Ou em sétimo. Foi sétimo. Sétimo na Itália. Isso. Olha que legal, hein? Ele mesmo, a mesma posição do nosso Rafa Brandão. Que hoje aí é o principal atleta open do Brasil. Que hoje aí é o próximo atleta open do Brasil. Que hoje aí é o próximo atleta open do Brasil. Que hoje aí é o próximo atleta open do Brasil. Que hoje aí é o próximo atleta open do Brasil. Que hoje aí é o próximo atleta open do Brasil. O que é isso?